A briga suavemente comentada em Digo não acabou, não acabou. Digo respondeu ela no Twitter e teve guerra no Twitter. Vídeo do Ramesses, o pequeno, que eu falei no vídeo de ontem, que ele não gosta de mim, e toda vez que eu falo que ele não gosta de mim, ele comenta, eu não tenho nada contra você não. Ele comentou no meu vídeo de hoje, eu não tenho nada contra você não. Então, Ramesses, por favor, comenta nesse vídeo aqui, eu não tenho nada contra você não. Por favor, por favor, vou assistir o vídeo do Ramesses, que ontem tentou fazer amor com uma cadeira no vídeo, né? E eu tô perplexado com aquela cena até agora. Mas vamos ver o que ele vai dar o papo aqui. A diferença entre eu e você, Yasmin, é que você finge não defender um lado. E aqui... Ah, tinha um bagulho aí, Yasmin ia no podcast com o Raluca, né? Eu vi isso aqui. Aí ela falou que nem confirmou isso aqui e meteram ela ali. E temos o episódio que a Yasmin ia com o Raluca junto com o Vilela. Isso tá me parecendo é que é o Digo quem pegou Yasmin pelas bolas agora. O quê? O quê? Pegou na bola de quem? E olha, eu até iria dizer que é bom a Yasmin ter um bom preparo, que era melhor esse preparo ser melhor ou superior ao do Batman, mas infelizmente pra ela e pra reputação dela, eu acho que isso não vai acontecer. Ah, sim, mano. Eu entendo o papo dos caras, mas eu acho que tinha que parar essa vanglorização como se o Digo fosse o cara do mundo. Nossa, é o cara mais foda do planeta. O canal dele é maneiro, tá ligado? Pô, tem tanto canal tão bom quanto, tá ligado? Vocês acham mesmo que o Digo é, tipo assim, o super poderoso do mundo? Ele faz o vídeo 30 dias depois juntando as informações que 85 vídeos já fez, né? Eu acho que eu acho... Tipo assim, eu não tô tirando o mérito do cara, o vídeo do cara é foda. Mas pô, depois de 45 dias é fácil ser foda, com todo respeito. O editor dele tem que falar, o cara é um anormal. Bom que é desgraça, né? Mas assim, pagar pau mesmo, paga o pau pros caras que dão uma notícia foda em 15 minutos depois. Que meteu o louco na urgência ali e fez o corre na... Ó, tá aí, ó, galera. Ó o conteúdo, tá ligado? Porra, agora... Depois de 45 dias... 45 dias é fácil se o seu conteúdo tá mais completo que todo mundo, tá ligado? Eu já disse isso daqui e vou repetir várias outras vezes. A Yasmin no vídeo é uma coisa, a Yasmin nos comentários interagindo com as pessoas é outra completamente diferente. E com apenas uma frase e uma foto postada no Twitter, parece que o Digo alugou uma roda punk dentro da cabeça dela. Ô, louco, a roda punk é da hora, hein? Bons tempos. O Corr comentou, a diferença entre eu e você, Digo, é que eu tenho um gato chamado Michael Jackson. Ah, calma aí. Calma aí, calma aí, pô. A diferença entre eu e você, Digo, é que eu toco um ukulele. Dentro da Hilux, ela me me ver no rio do Tutu Tutu, e não me maçando ela, roçando a vivela, o pau torando e eu pegando ela. Que? E bem, senhoras e senhores, a partir desse momento, eu vou mostrar pra vocês o tutorial de como deixar a criadora de conteúdo de opinião emocionalmente instável. É isso que você tem pra provar o meu lado? KKKKK. Bem melhor do que um vídeo de uma hora e meia que tu não prova nada. E o próprio comentário dela dizendo que o Digo nunca foi imparcial nesse caso. Mas é exatamente aí que tá. Eu não sei, por algum motivo, as pessoas não entendem de que o canal do cara não é um canal de imparcialidade, o canal dele é um canal de opinião. Ah, mas o Messias, o Digo devia ser imparcial. Ok, aonde que tá escrito no manual de ética? Eu acho que ninguém tinha que ser imparcial. Eu acho que ninguém tinha que ser imparcial, mano. Ninguém tinha que ser imparcial no bagulho, tá ligado? Pô, esse negócio de imparcialidade é muito... Cara, que tem que ser em cima do muro. Sai de Ciro Gomes daqui, hein? Não vem se ele gomar pelo meu lado, não. A ética dos canais de opinião, de que todo canal de opinião precisa ser imparcial. É óbvio que essa narrativa tá sendo espalhada pra que, ah, um canal de opinião que se preze tem que ser imparcial, tem que passar um caso pra frente. Um canal de notícia é imparcial, não canal de opinião. Sei lá, mesmo que o Digo tenha falado que ele não gosta do Haluca. E pra mim tá tudo bem. Ele não é obrigado a ter essa imparcialidade que a Yasmin tá cobrando o que ele tenha. FJX10. Ah, não! Ah, não! Paca de moto surgiu aqui. Digo é muito based. Gente, o que significa based? Eu vi vários caras... O menino do cabelo feio lá, o... O... A batedeira britânia lá, né? A batedeira britânia é... Tem cabelinho na Maria Bethânia? Porra, mano. Eu vi ele também falando que o Digo é based. O que é based? Básico? Não, mas não deve ser. Baseado? Não, gente. Essa galera aqui não gosta dessas coisas. Porra, se eles fumassem baseado, eles não estavam tão chatos assim. Vai começar a palhaçada de novo. Já pode jantar? Peraí, que porra é essa? Tá gostando do macarrão, Rodrigo? Gente, esse macarrão tá com uma cara horrorosa. Só que na verdade... Tá com uma cara horrorosa mesmo. Na verdade, você é tão sujo quanto as pessoas que você critica. Pena que a Yasmin tá queimada, mas surgirão outros que vão mostrar que o tal Deus Digo nada mais é do que uma farsa. Ah lá, ah lá. O Rick FNS, calvão de cria. Botou bagulho, hein? Based é o oposto de cringe. Nossa. Cringe já era pai. É meter um outro ainda. Psa. Eu tenho um pensamento que é um pouco próximo a isso. Eu não acho que vai surgir alguém que vai mostrar que o Digo é uma farsa ou alguma coisa assim. Eu acredito que cedo ou tarde vai começar a surgir outras pessoas que são... Cedo ou tarde do NX Zero? ...muito mais inteligentes do que esses canais de opinião dessa nova geração, que inevitavelmente vai começar a colocar em risco a reputação desses canais que vão ser criticados no futuro. E você pode ter certeza que o Digo é um deles porque o cara tá dando muita munição pra que as pessoas falem dele. Príncipe... Iiiiiiii... Vai vir a revolta contra os digueiros, hein? Eu lembro que todo mundo mamava uma pica grossa do Digo, né? Ainda é assim, né? Tipo assim, eu acho maneiro. Fiquei chateado ontem com os comportamentos reaça dele lá. Pô, achei nada a ver. Mas... Pô, não vejo tanta coisa assim, tá ligado? Eu acho que se ele fizesse o bagulho em dois, três dias depois da treta, no máximo, assim, é que eu entendo que... Eu acho que eu ia achar mais foda se ele tivesse menos edição e mais... naturalidade e dinamismo, né? Agora, pô, mano... Dois meses depois é muito fácil o seu conteúdo ser superior aos dos outros, mano. Principalmente, esse negócio dele acabar indo em podcast. Da mesma forma que a Yasmin pegou o fato dele ter ido no podcast pra que ela pudesse fazer um vídeo, o Digo também pegou o fato de que ela iria no podcast... Loco, mano, chamando a avó do Digo de gostosa aqui no chat, ó. Ele é bonitinho e tem a avó gostosa. Que isso, pô? Um Raluca pra poder responder ela. O vacilo de ambas as partes é munição pra que ambos os lados usem um contra o outro. Meu Deus, essa merda não vai parar? Se ninguém tivesse dado palco pro Raluca, isso nunca teria acontecido. É verdade, mas ó o meu amigo aqui, ó o meu amigo Matheus Canela. Essa treta só virou um circo em que todos deveriam ir pra cadeia por seus crimes. Até... Aqui, ó. Você, Digo, para de alfinetar. Esquece isso. Todo mundo esqueceu. Agora é sua vez. Bem, parece que a Yasmin esqueceu. Só que essa pessoa tá deixando completamente de fora o fato de que no vídeo da Yasmin ela faz umas posições muito estranhas pra cima do... Que? 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 É o terror do Kamasutra? Do Digo, dando a entender que o cara é homofóbico, que por isso ele defendeu Authentic Games. E aí, essa pessoa aí que faz esse comentário... Não, eu acho que não... Que... Não... A boquinha de defender Authentic Games não era que ele era homofóbico mas que ele era... Pelo menos... Reaça, né? Acaba se ligando de que isso é uma narrativa que pode acabar se espalhando. Se o Digo acha que a Yasmin tá mentindo sobre ele, dever do cara ir lá responder a ela e desmentir o que tá sendo dito. Cara, de novo, tudo isso é uma situação que vai muito mais além do que só a treta do Haluka. E as pessoas não estão entendendo isso. Os criadores estão se degladiando. Os caras estão se canibalizando. Por que vocês dois não desligam a internet e vão pro judiciário? Ih, que é caro. Tomar no cu Eu tinha até esquecido quem é Haluka e do nada vocês revivem essa porra. No fim, no fim, vai... Ele tem narrativa homofóbica? É. É. Querendo ou não, né? A galera que é meio bolsonarona sempre tende pra esse lado. A grande maioria pelo menos tende, né? Tá tudo numa mesa juntos comendo pizza. O melhor apenas. Nossa. É um rap mamando o Digo. Ah, para, cara. Para, que eu não consigo. Rap de anime sobre o Digo eu não consigo. Aí me dói legal. Aí me dói... Como que fala? Cringisse. É você? É você que tá cantando, pô, Paulinho? Meu Deus. O Rami Sess tá gostando, ó. Ele é fã de... Olha o Vinicinho aqui, ó. Eu uso saia. Esse aqui é um rapper de verdade. Foda. Se humilhar em 4K. Ai, cara. Bom, menino não é ruim, tá ligado? Menino é bom. Mas, pô, não tem necessidade de fazer um rap do Digo, cara. Sei lá, mano. Sei lá. Pô, tá bom, né? Cada um gosta. Pô, eu faria um rap. Deixa eu pensar em alguém que eu gosto. Pô, eu não gosto de quase ninguém, mano. Fala alguém que eu gosto aí. Que eu falo as vezes que eu gosto. Assim, tirando as pessoas da minha vida real, assim. Falando, tipo, de celebridade. Quase nada, mano. Do Blink-182? Eu faria um rap do Blink-182? Você acha que não? Acho que eu não faria, não. Essa aqui vai ser trilha sonora do amor do Rami Sesc com a cadeira dele essa noite. Muito bom, cara. Caralho. E bem, a... A partir daqui, o desespero emocional da Yasmin começou a tomar conta dela. Eu fui convidado e nunca confirmei que iria. Quando eu vi, minha cara tava aí nesse banner bem no dia do meu aniversário? Beleza. E digo, só te lembrando, eu sou testemunha contra o Haluka na justiça de verdade. E bem, aqui começou uma treta porque quando a Yasmin postou esse print pela primeira vez, ela infelizmente acabou vazando o número do Rogério Vilela. E só depois ela fez o favor de censurar o número Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda. Vazou o bagulho? Aí é foda. ...que aparecia aqui. Yasmin, acho que trazer esse caso à tona no seu canal depois de passar um longo período fora onde você disse que se manteve fora justamente por conta do hate não me parece ter sido uma escolha muito sábia de acordo com o propósito que você tinha. Qual era o meu propósito? Xarope. Aí não sei. Bom, isso daí é você quem me diz. Meu comentário foi de acordo com esse trecho do vídeo. Primeiramente eu peço desculpas pra vocês pelo meu sumiço. O nível de hate que eu recebi nesses últimos meses foi extraordinário. Até pra mim mesma cujo trabalho é essencialmente tomar hate. Gente, já falei isso aqui ontem. Essa menina toda vez que faz um vídeo pede desculpa porque sumiu. Por que será que tomou hate? Enfim, gente eu peço desculpas e eu agradeço demais a paciência e o apoio de vocês todos. É muito reconfortante eu saber que vocês ainda estão... Você cortou a parte que eu falo da minha missão. Qual que é a missão dela? Missão, visão e valores? Comigo aqui. Você cortou a parte em que eu falo da minha missão. Virou empresa. Pronto, Yasmin tá achando agora que ela é uma espécie de agente secreta. Não, pô. Empresa, missão, visão e valores. Não, não tem guerra com o Digo. E qual relação que tem com o que eu falei? Se você concluiu isso, tudo bem então. O meu ponto é que no seu lugar eu não tomaria as mesmas atitudes que você, pois do meu ponto de vista não foi uma escolha sábia. E aqui eu concordo com o Xarope. Realmente eu não achei uma escolha tão sábia daí as mentes... É foda porque ele chama Xarope, né? Pô, esse mano é mó Xarope. Mas é um bom editor. Bom, o garoto é que é bom. Gostar desse vídeo. Não sei qual o ponto de você querer contra-argumentar... Ramicéis passa pano pra piada sobre Pedro que esperar dele. Ih, o Ramicéis vai assistir isso aqui, hein? Qual que é o papo aí, Ramicéis? É isso mesmo? Pode sair não? Tá doido? Tá maluco? Contra isso que eu disse. Entendi a sua opinião e acho que você desconsidera a parte que eu digo que tô ciente do hate. Agora vamos ao cerne da questão desse vídeo. Porque eu voltei com uma missão. Talvez suicida, mas quem se importa? Vou trazer algumas verdades sobre os canais de opinião. Caralho, Yasmin, mas aí que tá? Por que você fez isso agora? Será que você não percebe que você tá de bicicleta indo de encontro com o Digo que é um trem bala? Se fosse... Ah... Tipo assim, não pode... Eu acho que ela demorou o timing demais, tá ligado? Mas porra, quer falar de timing contra o Digo? O cara que mais perde time no Brasil? O cara surge seis meses depois das tretas? Tá ligado? Porra, eu gosto dele, mano. Eu gosto do minuto do conteúdo ali, pá, não sei o quê. Tirando a parte reais de ontem. Aí eu já tô de cara. Já nem sei se eu gosto também, não. Mas, mano, surge seis horas, seis anos depois? Lembrando que eu tenho fontes sobre o que eu falo, né? Tudo que eu falo eu tenho fontes. Já falei pra vocês. Minha fonte aqui, ó. Fonte da Canon T3i, tá? É... Ele fez vídeo defendendo o Leo Lins. Quem? Pô, o Leo Lins não pode defender, não. É um cara chatão da porra. Pra mim analisar, eu pensaria de que a imagem da Yasmin ela já não tá uma das melhores já tem um tempo. E aí, como processo de recuperação de imagem, ela simplesmente decide soltar um vídeo contra a maior referência... Rods, não se junte com essa gentalha. Eu não tenho amigo na internet. Ninguém gosta de mim. Eu sou um tadinho. Isso é de todos os canais de opinião, que tem uma admiração imensa da grande massa. Mesmo que o Diego realmente ali ele sabia de algumas coisas, ele tem errado, ele pode soltar um vídeo de um minuto falando Yasmin e a sua mãe é gorda. Toda a lógica não vai ser aplicada nesse caso. E todo aquele vídeo de uma hora e meia da Yasmin não vai servir de nada. Yasmin. O que é o vídeo... O Diego falando que a mãe dele é gorda é o melhor no vídeo? Não, aí não. Calma aí, pô. Convenha, mas eu sei que você tá vendo esse vídeo. A gente sabe que você faz conteúdo por aprovação. Você não faz conteúdo porque você se sente bem produzindo esses vídeos. Talvez tenha um vídeo ou outro aí que você não tenha feito por aprovação. Mas você sabe que a maioria dos seus vídeos é feito nessa linha. Tanto que... Não, aí você tá julgando a pessoa, pô. Aí você tá julgando... Pô, e se ela... Pô, que isso, cara? Que isso, cara? Nem pro aniversário do Paulo Matias Fajimatesiano tô chateado, tá? Veio na minha DM mandou mais ou menos uma média de... de 956k né, no kkkkkkkkk falando que eu era muito bom que eu era engraçado que deu risada Agora, e o convite pro aniversário? Ué, qual é, cara? Chama o maluco lá de Minas Gerais e eu moro no mesmo estado que ele, pô. Eu não iria, tá ligado? Porque eu sou pai de família e eu não tenho dinheiro pra ficar viajando pra ir no aniversário mas, pô... Fô, se você não ia ligar pro hate que você toma iria continuar produzindo seus vídeos normalmente como se... Ele desistiu de fazer festa? Não, teve. Foi esse fim de semana agora. Junto com o meu, inclusive. A gente faz aniversário quase junto. Dois dias de diferença. Nada tivesse acontecido. Agora você vai, pega, faz um vídeo sobre o Digo batendo de frente contra o cara achando que ele não vai te responder? Ou achando que ele não vai te dar uma resposta que vai te deixar toda torta? Eu não sei não se o Digo vai voltar não. Tá diferente, moleque. Porque, de novo, você em vídeo é uma coisa mas você nos comentários é outra, completamente diferente. Eu não sei, parece que a Yasmin dos comentários é uma criança completamente impulsiva. Por que, cara? Vocês têm Twitter? Por que vocês dão munição pra que qualquer pessoa falem de vocês? Pensa um pouco. Você vai, senta na cadeira e pensa... Hum... Pessoal, eu gosto de brigar. Vou fazer um vídeo contra o Digo, ok? Eu vou pensar nas possibilidades de que eu não consigo olhar pra cara desse fulano depois do trecho da cadeira. Mano, é perturbador mesmo, tá ligado? Pô, amicéis, eu pedi pra você comentar aí no começo desse vídeo que você não tem nada contra mim. Eu também queria comentar que você desse um relato pra nós aqui do chat. Porque, pô, aqui no chat você é conhecido como o cara que furumfou a cadeira, tá ligado? Com todo respeito. Não quero desrespeitar nem nada. Mas assim, infelizmente aconteceu. É, dá um relato aí de como foi a sua relação. Eu acho que vai ser importante. Que ele me responda, de que meu tiro saia pela culatra, de que eu tome no cu lindamente caso ele dê uma resposta completamente avassaladora pra cima de mim. Porque assim, não é por nada não, mas se ele te dá uma resposta igual ele deu pro Haluka, Yasmin, você tá muito fodida. Eu posso falar por mim. Talvez eu consiga ver um vislumbre de como seria o fim do canal dela. Com uma frase e uma foto, o Digo deixou ela completamente de saia justa aqui no... Não, eu... Sei não, mano. Sei não, mano. Eu acho que ela falar, tipo, nos comentários que ela não... Que os caras meteu a foto dela antes dela confirmar. É... Pô, não quer dizer que ela não esteja apoiando, tá ligado? Porque ela falou assim, confirmou algo com o Iane e era essa época o Iane... O Iane tava amigo do Haluka, tá ligado? Mas, pô, não é também como se nós tivessem acabado o mundo. Ia ser escroto, né? Mas assim, ia ser escroto se ela tivesse ido. Visto que ela cancelou o Twitter. Era muito melhor ela ter voltado fazendo vídeo de Red Pill, reclamando do Monark, ele que tá fazendo um monte de coisa também. Todas essas opções, esse mar de opções, como ela gosta de falar, seria muito melhor se ela não tivesse nem tocado nesse assunto. Como os próprios comentários ali tão dizendo, as pessoas tinham esquecido disso tudo. As pessoas não tavam ligando mais pra tudo isso que tava acontecendo. Mas não, ela fez questão de pegar o que tava lá atrás pra poder fazer um vídeo novo. É, vai brigar, né? Tendo de frente com um cara que é amado por todo mundo. E se ela quer realmente fazer isso, ela precisaria de algo muito concreto, algo muito absurdo. Ainda mais agora que vai ser propagada a narrativa de que ela era defensora do Haluka ou de que ela finge não defender o Haluka. Sim! Agora, o que vai acontecer com a Yasmin? Eu honestamente não sei. A questão é, quanto tempo mais ela vai ficar viva depois que... Quê? Vamos matar a menina? Não, calma aí, pô. Calma aí, vamos matar a menina? Que o Digo soltasse a resposta. Ah, vai morrer por causa da resposta do Digo? Ai, gente, calma aí, pô. Calma aí. Quem é o Digo? O novo Jesus Cristo decide a vida e a morte? O que vai acontecer e o que ela vai fazer pra tentar reverter essa situação? Isso se a situação que ela se meter realmente seja reversível pro lado dela. Bem, boa sorte aí pra ela. Cáculo da morte. Peido do Digo. Se o Digo soltar o vídeo, eu faço live pra vocês. Tá bom. Tá bom. Aí, ó. Sim, até porque o Yannick falou que ela tá dando o andamento do processo e ela vai ser testemunha, né? Contra o Haluka. É o que eu entendi, pelo menos. Pô, que doideira, hein, cara? Que doideira. Pra quem endeusar o cara assim, mano, eu não vejo a necessidade de endeusar assim ninguém, tá ligado? Ninguém, mano. Ninguém. Não gostava nem quando endeusavam muito o Casimiro nas lives, sendo que eu amo ele. Mas, pô, esse negócio de endeusamento, pô... Assim, eu queria ficar grande um dia pra eu ganhar muito dinheiro, né? Sendo sincero, eu queria muito dinheiro. Dinheiro folga do CLT, mas, assim, esse endeusamento não dá, não, mano. Não dá, não. Olha lá, tweet novo da Yasmin. Tem um pouco a ver com a treta. Alerta, tá rolando um suposto vídeo do Haluka com paneleiros e vão fazer um expose disso tentando me atrelar falsamente. Puta, mexeu no... Mas também, você mexeu numa galera sujeira, né, fi? Agora que o Digo tá sem saída, ele vai tentar de tudo pra me associar o Haluka, como já tentaram durante toda a treta. Quero adiantar pra vocês que tem um vídeo circulando nos bastidores mostrando o Haluka numa cal pesada com paneleiros. Ixi! E parece que vão expor isso em breve. Pô, o Haluka vai parar na cadeia, tá? Independente desse vídeo ser real ou fake, vão tentar me associar o Haluka com isso, mesmo eu sendo a principal testemunha, no caso, contra o Haluka. E um recado pros criadores aí. Se estão pensando em me transformar no novo Haluka pra formar em cima de mim, esqueçam. Não sou o Haluka. Agora a internet já veio com o podre vocês são. Ah, eu não... Eu não quero fazer ninguém virar novo Haluka, não, tá doido. A não ser que... Ping. Se vir o dinheiro... Eu sou... Eu sou o ponto neutro da internet. Eu acho que ninguém podia brigar comigo, mano. Eu sinto que eu sou o ponto neutro da internet. Eu... Eu... Eu só tô aqui pela bobeira. Eu não tô brigando com ninguém, né? Até os caras que eu acho escroto eu não brigo muito, né? Eu sou o palhaço. É que os caras levam muito a sério. Os caras acham que... Os caras acham que... Que o bagulho é... Falou neutro e imparcialidade. Não, não sou imparcial. Eu dou minha opinião. Não, não, não. Eu... Eu não... Eu dou opinião. Eu falo o que eu acho escroto e o que eu acho ruim. Não sou imparcial. Mas é que eu não me importo. É esse o ponto. A galera fica assim... Nossa! O mundo acabou! Nossa! O não sei o quê! Porra! Pra mim é só briguinha de internet sempre, tá ligado? Porra! Amanhã eu vou acordar, vou comprar um lanchinho natural, fazer academia, vou pro meu trabalho, vou seguir minha vida normal, tá ligado? Porra! A galera fala como se o mundo tivesse acabado. Nossa! Só se fala disso. Não! Lá na obra, tão falando. Gente, cês viram? O Digo... O Digo vai massacrar e as minhas suavemente comentadas. Lá na obra, só fala disso. Eu sou fofoqueiro, né? É, resumidamente, é isso. Eu sou fofoqueiro. Eu não dou tanto valor pras coisas. É tudo fofoca. Eu quero tá por dentro de fofoca. Eu sou o cara da turminha. Se eu tô aqui, ó. Tô no churrasquinho aqui. Pá, peguei meu alcatrinha ali. Pá, não sei o que. Cervejinha. Alguém fala assim. Cês viram o negócio das minhas suavemente comentadas? Ô! Deixa com o pai. Deixa com o pai que o pai conta. Que eu sei tudo. Cês viram o segredo do Raluco? Ô! Deixa com o pai. Ficou sabendo não sei o que do meu bebê? Ô! Joga nos peitos do pai pra tudo isso que eu te explico. Eu sou fofoqueiro. A real é essa. Será que é proibido ser fofoqueiro? Vai começar a ter processo pra fofoqueiro também? Aí o mundo acabou, né? Tem que ter mais a liberdade fofoca. Hashtag liberdade fofoca.